Gustavo Lima cria uma dupla sertaneja Que veio pra balançar o mercado sertanejo A gente vem entender, vem saber qual é a dupla Gira a vinheta Ô, Tremonito, bom, eu sou o Melhor Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo O canal mais sertanejo do Brasil E aí, você já passou o Alquim Gel? Você está na maratona aí por conta do coronavírus? Eu e o Mila, a gente não está sem beijar na boca Já tem três semanas já A gente está assim, aí é oi, oi Mano, deixa dando like aí, rapaz Comenta aí o que você achou deste vídeo Isso ajuda muito o canal a ser divulgado Vamos bater dois mil likes Gente, a gente já sabe que você está de quarentena Está aí com tédio E resolvemos dar um jeito nisso lá no Instagram Do Miller Bento Vocês seguem mais o Miller no Instagram E a gente decidiu fazer uma live super especial A partir das seis horas da tarde Então vão lá, é hoje Não perca Que vai ter muita música, muito bate-papo Vai torar o pau Vai ser só o ouro, fi É Icarajumar, Romarcos Vinicius, Rayana Rafaela Mano, é muita dupla boa Confere lá, vai ser top Às 18 horas no meu Instagram Está aqui tudo aqui Contamos com você Bom, galera, você sabe que o Gustavo Lima Ele é o cabeça número um Do mercado sertanejo, né? Não tem como duvidar isso Tem invejosos de Ilião Que é outra pessoa Mas é Gustavo Lima Não tem o que falar Até eu que às vezes dou uma encrencada E aí as pessoas falam Ah, você só fala de Gustavo Lima Cara, ele que dá conteúdo Ele que faz notícias O povo quer saber dele A gente vai falar de quem? E o Gustavo Lima, gente Ele não ficou satisfeito De ele ser o grande cantor solo De sertanejo do Brasil Ele tem ali o escritório dele Muito bem estruturado O Balada Music E aí ele decidiu fazer o quê? Vou fazer um casting Vou chamar uma galera muito da boa Pra me acompanhar nos festivais Pra eu dar força E aí o casting do Balada Music Tá crescendo, né, rapaz? Tem lá o Felipe Araújo Tem um Alas Arraias Alas Arraias E agora o Gustavo Lima Ele não contratou nenhuma dupla não, vai Ele fez uma dupla sertaneja E chamou assim Ah, você tem talento Você também tem Vem cá Vamos juntar Que eu acredito que daí saiu A dupla Bruno e Denner É, gente O Bruno A gente consegue até reparar Pela fisionomia Que ele é da família do Gustavo Lima, né? Por várias vezes eu já vi no Instagram Da Andressa Suíta A esposa do Gustavo Lima Que ela sempre grava ele cantando lá Na área comum da casa dela, né? Na piscina É, ela é sobrinho do Gustavo, né? Sim, sim E herdou o talento ali do tio, né? Tá de família o negócio Até o rosto parece o Gustavo Lima mais novo E canta muito É legal dizer isso também Não é porque é sobrinho do Gustavo Lima Que entrou pra dupla É porque o cara tem um talento absurdo, né? Sim Como segunda voz Como músico E tudo mais E aí o Gustavo também puxou Pra primeira voz O Denner Ferrari Que é um excelente compositor Inclusive falando de composição Eu fui lá na casa dele Lá em Goiânia, rapaz E viu ele compondo Eu fiquei abismado, velho Eu fiquei abismado Ele compondo A ideia vindo na cabeça dele E além de um excelente compositor Ele canta muito também O Denner Ferrari Que a gente vai colocar alguns vídeos aqui Pra vocês Desta dupla O Gustavo Lima Naquela mansão Naquele palácio Ele resolveu fazer uma resenha Um social Com o primeiro show ali De teste Um test drive Do Bruno e Denner Deu o que falar Tava o Thiago Brava Ele fez vários stories E tal E já tacou lá Que é a dupla nova Do Balada Music A dupla nova Que o Gustavo Lima Está apoiando Exatamente Eu vou colocar alguns vídeos aqui Pra vocês conferirem E também a parte Que o Gustavo Lima Já deu inclusive Um ônibus Pra eles rapaz Confere todos esses stories aí E família Vou apresentar pra vocês A mais nova dupla sertaneja Do Brasil Grave esse nome Bruno e Denner Pra cima Segue os meninos aí Eu vou começar a cantar agora Ai Bora Começando os trabalhos Luciano Da cena A cara desse inquilino aí Vai começar agora O show dos meninos Vai começar A gente não está nem acostumado Eu não estou sentando Até no banco errado Aí ó Esse local Que é o local Onde a gente se sente em casa E onde foi formada a dupla Inclusive O dia que a gente formou A dupla Bruno e Denner A gente estava aqui Na fazenda O Gustavo Estava fazendo um frango E a gente conversando E tal De repente Falando uma música E falei assim Bruno Você não tem noção De onde ficou bonito Nós cantando essa música Aí fizemos Um dueto Cantar um refrão Na música O Gustavo olhou pra trás Parou o frango E falou Ué Por que vocês não fazem uma dúvida Vai ficar bom demais Daquele dia em diante O Bruno já topou Eu também já topei de primeira E a gente vem trabalhando Aí Então Construindo um projeto Aí Bora Bora Começar De moda Vambora Esse é bonitinho Esse é bonitinho Vamos lá Vamos lá A aula do meu Cada vez que eu olhar O ciúme não tava batido Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me batou na unha Dizem que eu tava solteiro Tava solteiro, boca nenhuma E implorei pra voltar Não me manda ver É a minha vida Porque eu te vi na barriga Ó, imagina de show Vou dar o show dos meninos Dizem que eu te vi na barriga O cheiro do sampu Pra mim que ainda tem a alução daquele Vem com o Gabriel Vem com o brilho Vem com o brilho Vem com o relângue Vem com o brilho Vem com o brilho Vai visando a sua ligação Aí ó, aí ó Ô, ô, ô Quero ver imitar eu Me imita vai Não é possível Ele nunca gostou Vamos lá, olha os meninos aí Eu sei que é muito tarde Não é hora de chegar Sei que estava me esperando Pra jantar Mas eu tenho um bom Chegou, velho Olha aí, velho Sou bem Eu sou bem Se ele não te quer Supera Que eu tenho pra não ter Supera Que eu tenho pra um Se Deus quiser A graça de Deus Vocês vão botar as cobertas pra nós É assim que me pulou por meio É, não, tem que fazer essa conta fechar, viu Tem que fazer essa conta fechar Nossa, coisa mais linda Bacana, né? Eu não quero saber qual cama que é a minha aqui, ó Deixa eu te falar, bebê Qual cama que é a minha? Essa aqui é a sua, essa aqui é a minha Eu fico no canto de baixo Olha os meninos aí Nossa, senhor Vou ficar com essa aqui da frente Balança mesmo Rapaz, bom demais, né? Meu Deus, já pensou você começar uma dupla já com busão Já com o Gustavo como empresário? Bom demais, rapaz Inclusive eles já estão confirmados em um boteco que vai acontecer Não sei se vai acontecer agora esse boteco, né? Por conta do coronavírus Tem que ver como que vai ser até quando vai esse coronavírus E aí, galera, o que vocês acharam desta dupla? Colocamos bastante vídeo deles aí cantando Inclusive aí na resenha na casa do Gustavo Lima Comenta aí o que vocês acharam Deixa o dedo no like aí, rapaz É uma coisa inédita, né, gente? Quem diria Gustavo Lima agora Criando uma luz Criando duplas E é pra você ficar de olho Que provavelmente eles vão lançar coisas novas aí pra vocês E o Tevema Sertanejo não descansa Ele vem aqui já prevendo pra você ficar de olho, né? Exatamente Então comenta aí o que você achou dessa formação Se o Gustavo foi visionário Sem dúvidas Eu acho que o Gustavo quer aposentar mais cedo, né? Deixa o dedo no like aí Comenta Se inscreve no canal E tchau, obrigado Apertando o botãozinho vermelho Não esquece da live Vai participar da live, hein? Fumo! Apertando o botãozinho vermelho Apertando o botãozinho vermelho Apertando o botãozinho vermelho Apertando o botãozinho vermelho